Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Verne X contra o Dodge Mix 2. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Verne X e do lado direito nós temos o Dodge Mix 2. O Verne X roda o Android 7.1 e o Dodge Mix 2 o 7.0. A tela dos dois possui 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS. O Verne X não possui nenhum tipo de proteção. O Dodge Mix 2 possui a Gorilla Glass 4. O PPI 2.2 é 402. O processador do Verne X é o Helio P23 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5, 4 de 1.6. A GPU é a Amalie G71 MP2. Já o Dodge Mix, uso tradicional é o IP25 de 8 núcleos também, 4 de 2.5, 4 de 1.6. A GPU é a Amalie G80 MP2. As câmeras do Verne X são fabricadas pela própria Verne. A traseira possui 16 megapixels, como o CA de 5, e a frontal 13 megapixels, como o CA de 5 também. Vale lembrar que a traseira é a Gav 1080p e possui flash tanto na câmera traseira quanto na frontal. Já o Dodge Mix 2, as duas também são fabricadas pela Dodge, a traseira é 16 e 13 e a frontal 8 e 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira é a Gav 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Ambos possuem 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. O Verne X possui 128 GB de memória interna. O Dodge Mix 2 possui duas versões, 64 ou 128. No caso do Verne X, ele é expansível até 128 GB e o Dodge Mix 2 até 256 GB. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e giroscópio para o Verne X, magnetômetro para o Dodge Mix 2. Ambos possuem o biométrico também. A bateria do Verne X é de 6200 mAh, fabricada pela própria Verne com material de energia de 9V2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Dodge Mix 2, capacidade de 4.060 mAh, fabricada pela Dodge com material de energia de 5V2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo de metal para o Verne X, metal e vidro para o Dodge Mix 2, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul Verne X, preto e azul e ouro do Dodge Mix 2. 199 gramas é o peso do Verne e 210 gramas é o peso do Dodge. Chegamos então a parte de preço e custo-benefício. Vale lembrar que essa nota de custo-benefício é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. No caso do Verne X, ele está sendo encontrado por 830 reais nos links da descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em 78.34. Já o Dodge Mix 2, eu peguei a versão de 128 GB para ter um pouco mais de balanço entre a nota de custo-benefício e ela está sendo encontrada por 682. Também tem link na descrição e no primeiro comentário do vídeo. E a nota de custo-benefício ficou em 95.20. Chegamos então a última parte do vídeo, que é aqueles 7 pontos que definem quem ganhou e quem perdeu. A começar pelo quesito tela, o Verne X perdeu porque ele não possui proteção na tela enquanto o Dodge Mix 2 possui a goleira Glass 4. Processador, o Dodge Mix 2 ganhou porque ele é um pouco melhor do que o Helio P23 que o Verne X usa. O Helio P25 é um pouco melhor, então deu a vitória para o Dodge Mix 2 nesse quesito. Câmeras. Nesses aparelhos, as câmeras não são fabricadas por nenhuma marca externa, são câmeras das próprias dos dois, né? Verne e Dodge. Mas as câmeras da Verne levam um pouco de vantagem em cima das câmeras da Dodge. Tem melhor qualidade de cor, dá mais detalhes na imagem, enfim. As câmeras são melhores no Verne X. Memória RAM e memória interna, como eu usei a versão de 128GB do Dodge Mix para fazer a comparação, deu empate. Conectividade também deu empate. Bateria. Como vocês viram, tem 2.000 mAh a mais do que o Dodge Mix 2, então a vitória na bateria ficou para o Verne X. Custo-benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o Dodge Mix 2, então ele ganhou nesse quesito. Pontuação final ficou da seguinte forma, 2 pontos positivos para o Verne X, 3 pontos positivos para o Dodge Mix 2. Mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria? Verne X ou Dodge Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dos dois vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário do vídeo. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Verne X e o Dodge Mix 2, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link vai estar na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.